Executando geral Esse é o DJ Fresh Executando geral Toca a pescusão, ouvi Toca a pesca Mas a posição pra mim Que eu entre com fudente A mina da casa rosa A mina da casa rosa Farmacete, farmacete Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Que eu entre com fudente Farmacete, farmacete Farmacete, farmacete Ela desce recolada Em cima do meu cacete Farmacete, farmacete Farmacete, farmacete Bobosa na tua boca Só pra tirar sua sede Farmacete, farmacete Farmacete, farmacete Ela desce rebolando Em cima do meu cacete Gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada Gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia Não vai ser deputada Não vai ser deputada Cozinha e bala pila Paz ó Puta pra adalho Vai ser deputada Cozinha e bala pila Com a volta de a Paz ó Puta pra adalho Tai Cleiredo Com a volta de a Paz ó little mana você devolta Caz por sede Com a força Cozinha e bala pila Com a vanha Paz ó puta Carralho Inscreva-se no canal Mas a posição pra mim, que eu entre como fudente A mina da casa rosa, a mina da casa rosa Farmacete, farmacete, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Que eu entre como fudente, como fudente, como fudente Farmacete, 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 farmacete Ela desce rebolando em cima do seu cacete Farmacete, 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 farmacete Bobosa na tua boca só pra tirar sua sede Farmacete, 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 farmacete Ela desce rebolando em cima do meu cacete Essa filha do paculeão gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Caralho, 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 caralho Esse salte de freste, executando geral Executando geral Executando geral Esse salte de freste, executando geral Executando geral Executando geral Claro de um coração